20 equinos foram sacrificados depois de contraírem uma anemia infecciosa no Vale do Jequitonha. O caso foi registrado na cidade de Almenara. Vamos ver o que o Fantônio traz sobre isso. Ô Fantônio, constantemente a gente fala aqui sobre vacinação de animais e tal. Tem a ver com isso, ô Fantônio, esse sacrifício de animais aí? Ô Nicomedes, essa anemia infecciosa aguda, ela surgiu e está sendo investigada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, juntamente com as autoridades, para saber a origem dessa doença. Vale ressaltar que, no caso, é uma doença virótica que não tem cura e os animais têm que ser sacrificados como forma de evitar a contaminação de todo o rebanho ou de outros animais. E só para você ter uma ideia, Nicomedes, nesse momento as autoridades estão empenhadas em fazer o bloqueio, um bloqueio a respeito desse vírus e isso pode afetar, inclusive, a economia da cidade de Almenara, a economia da região ou talvez até mesmo do Estado. Então, só porque, por ser uma doença que não tem cura, ela atinge também a cavalos, éguas, burros, mulas, jumentos. E como é que é a transmissão? O inseto pica o animal contaminado e, a partir daí, espalha a doença. Então, tudo isso, Nicomedes, está sendo verificado, está sendo estudado. O Instituto Mineiro de Agropecuária já monitora essa situação. O problema é que o caso ficou mais grave e esses animais tiveram que ser sacrificados. Nós vamos continuar em contato com o INMA para saber quais as providências de bloqueio para que isso seja isolado. Fique somente nesse caso aí do sacrifício, infelizmente, de 20 animais. Mas quando se chega nesse nível, Nicomedes, é porque a situação já é um pouco crítica. Então, vamos aguardar agora a ação das autoridades. É porque costuma virar, né, Antônio, essa infecção, ela vai alastrando, né? Então, esse sacrifício, a gente lamenta porque sacrifica os animais, né? Ninguém quer isso, nenhum dono de animal quer isso, né? Em alguns casos, esse animal serve até para a mantença da renda da família, né? Depois... E aí